Olha, eu fui bancário, eu não gosto muito de banco por conta disso. Eu não gosto de banco não. Fui bancário, eu fui caixa do Banco Itaú, lá da Vazegrande, lá na Côta do Magalhães. Trabalhava, pegava ônibus, descia aqui na Fernando Corrêa. Eu morava aqui perto, morava na Noreste, depois eu mudei aqui para Nova Orada, perto da rodoviária. Então eu pegava ônibus aqui na rodoviária, e até eu chegar lá na Vazegrande, levava quase uma hora e quinze. Eu ia lendo o ônibus, os livros, estudando, e na volta para ir para a universidade, saía quatro e pouco lá da Côta do Magalhães, também pegava um ônibus que parava lá na Fernando Corrêa, na UFMT. E descia também, era uma hora e pouco. Aí ia lendo, estudando, ia para o R1, jantar, e assim eu ia estudando, etc. Mas eu também tive, depois que eu saí do banco, por isso que eu não gosto de banco, não, mas eles exploram de lá. Não, o banco explora muito os bancários. Isso é uma luta importante, do sindicato dos bancários, dos bancários em geral, a exploração, ou seja, em torno dos funcionários dos bancos. E é um trabalho estressante. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente brinca tudinho, mas esse é um dos belos motivos para eu não gostar de banco. E também porque eu acho que a gente, dentro da injustiça de distribuição de renda no país, a especulação com o capital financeiro e a participação dos bancos, ela é um dos fatores que empobrece o povo brasileiro, na medida que a gente não tem taxação de grandes fortunas, a taxação dos bilhões dos bancos, enfim. Então, além desse motivo pessoal, eu recebi todos isso para discutir a questão dos bancos. Então, a partir daí que a gente passei a estudar para direito. Tive uma bolsa de estudo também, depois, para finalizar o curso. E assim, fui indo estudando até passar nesse concurso. E eu sempre gostei de direito. Eu acho assim, quando você abre para a questão, para os jovens, notadamente, a dimensão social, de participação social, e aí entram essas questões de grêmios estudantis, pastorais de juventude, pastorais em geral, seja do seu credo católico ou evangélico, enfim, qual ele seja, de você fazer com que os jovens brasileiros tenham participação consciente nas coisas. E você pode escolher, então, cursos depois, na hora... É um momento importante de escolha da juventude. Cursos da área de humanas, sociais, porque isso dá a dimensão hoje do grande problema que a gente está passando. Nós precisamos de pessoas, de brasileiros e brasileiras, com visão social e humana, disso que nós estamos vivendo. É um momento bem bárbaro da nossa história. Se você gostou desse podcast, indique o amigo, tá? Agora, se você não gostou, indique os inimigos. Inscreva-se no Quilila Cast no canal aqui, participa do podcast. Olha, é muito divertido, profundo e de conteúdo. Se inscreva no canal e dá um toque no sininho para você receber as notificações.